Quando acordo cedo eu só penso em você O olhar que me fascina e me inspira a viver Sinto falta de ouvir a tua voz De te abraçar e ver o sol se pondo só pra nós Já não sinto mais você aqui comigo E o teu amor que é o meu abrigo Quero que saiba o quanto estou arrependido Se for esse eu aceito o teu castigo Volta pra mim Sinto falta do teu beijo Venho matar o meu desejo De te ter a minha amada Volta pra mim Sem você eu não sou nada Sem você eu não existo Você é a minha estrada Volta pra mim Por você eu paro tudo Por você eu mudo o mundo Você é minha jornada E além de tudo Minha eterna namorada Quando acordo cedo eu só penso em você Minha eterna namorada Minha eterna namorada Obrigado.